Concurso Pemércio Soldado, cedo o like e ative as notificações. Candidatos querem redução da média para 50%. Vamos fazer um breve bate-papo aqui sobre o assunto. Ative as notificações e veja se os comentários chegam mais. Pessoal, candidatos querem acionar o legislativo para conseguir a redução de 60% para 50% da pontuação que é exigida. Na verdade, diretamente aqui falando, os candidatos querem considerar fazer os 50 pontos e não os 60, que é a pontuação mínima para você passar, está com o status de aprovado. Teve um caso desse, de redução da média, em São Paulo. Possivelmente, vão usar como argumento esse caso concreto, que por sinal foi positivo. Lá em São Paulo, reduziram a média, aquela coisa toda. E estão tentando fazer isso aqui também. Bom, pessoal, eu, Rodrigo Marcelo, se de fato isso acontecer, ótimo, vai ajudar aí aqueles que não conseguiram alcançar a pontuação exigida. Muita gente aí, em regra, você tem que fazer os 30 pontos, os 30 acertos. E muita gente, né, fez 29, 28, e aí, essa galera, de fato, vai, né, conseguir ter aquilo que se espera, o resultado que se espera, vai conseguir entrar dentro da média, né. Mas ainda não saiu os recursos, que eu sempre venho falando aqui, a galera que fez 29 pontos, tem os recursos ainda, né, a galera que trocou um recurso, tem que esperar são os resultados, pessoal. Eu sei que vai demorar. Sei que vai demorar isso, mas vamos aguardar. Quem tirou 29 pontos, ainda há esperança, do meu ponto de vista. O que eu falo aqui, pessoal, não seja refém, não seja viúvo, não seja viúva, estude para outras provas. Eu sei, o PEMERG é um órgão público que geral quer, geral, esse concurso meio, pessoal, quase 120 mil, quase 120 mil inscritos. Então, é uma quantidade muito alta, né, porque muita gente quer, mas tem outros concursos interessantes também, que eu sempre venho recomendando aqui, mas a galera quer a PEMERG, está no sangue, tranquilo. A escolha é sua. O próximo concurso, não sabemos quando que vai ter. Por quê? Porque rende, né, gente? O cadastro desse edital aqui da PEMERG vai render. Espera-se aí uns 10 anos, tá, gente? Uns 10 anos para o novo edital. Uns 10 anos. Se considerando aí o último edital de 2014, eu sei que muitos já vão bater a idade, vão ultrapassar o limite da idade que é permitida, mas essa é a verdade. Bom, eu estou só replicando o que me passaram. Eu espero que esse pedido seja feito da forma mais cordial possível, sem violência, sem baixarias. Até porque, pessoal, com violência não se consegue nada, né? Então, é fazer tudo dentro da legalidade. Possivelmente também na presença de um operador jurídico, né? Na presença de um advogado, sempre é legal fazer isso também, é bom. E vamos ver, pessoal. A gente tem que levar em conta o que está em edital. O edital lá fala que é os 60 pontos. Então, tem que levar essa linha de raciocínio. Não alcançou? Eu sei que dói, é chato. Vamos aguardar os recursos. E continuar estudando pelas provas. Bom, mas se conseguir, tudo bem. Se conseguir, tudo bem. Mas assim, em regra, é o que está em edital. Até o próximo vídeo. Fico por aqui. Fui!